Tchê, tá aí? Chegou? Tá na garagem. Dá uma boa limpada nela primeiro, hein? Tá toda mofada, por dentro, por fora. Primeiro vamos fazer um tratamento de beleza nela. Aí depois começar a mexer nessa injeção. Vamos ter que ver esses freios também, né? Esfreios tão travados. Mas deixa comigo. Abração, guri! Então já tirei lá os dois coletores de escape. Agora vamos começar a retirar aqui a parte da injeção. Todos os tubos marcados, eu vou tirar eles fora pra facilitar a desmontagem. E aqui as mangueiras de combustível que vem da bomba e o retorno. Então, muito importante marcar tudo pra depois não ter problema na hora da montagem, quando é uma alguma coisa que a gente não desmonta todo dia. Bom, retirei aqui o primeiro par de bicos, né? Do primeiro e segundo cilindro. Esse primeiro bico aqui tá molhado. Então é bem provável que ele esteja gotejando, tá? Tá vazando. E essas, vamos ver se vai focalizar aqui, essas borrachinhas aqui que fazem a vedação aqui na na entrada do cabeçote, tá? Saíram muito macias, assim, tá? O bico tá totalmente solto, né? Naquelas peças plásticas ali, aonde eles entram. Então, como esse sistema de injeção trabalha todo baseado em vácuo, né? Todas essas entradas falsas de ar, isso aqui gera, gera problema no controle da mistura. E aqui também, nessas tomadas do ar-condicionado, aqui tem muita, ó, já escapou ali, ó, tá tudo solto também, tudo entrando ar, tá? Tá perdendo o vácuo. Então tem que fazer uma revisão em todo o sistema de vácuo, se for montar a injeção original, né? Aqui em cima são, são chave 12 milímetros, tá? Que solta isso aqui, que segura a porca aqui de, aqui embaixo, a conexão daqui de baixo, soltar de cima, essas aqui estão bem apertadas por sinal. E uma porca lá de 14 milímetros tira a chapinha lá que, que prende os injetores na, na posição. Então, vou tirar mais, mais dois aqui, pra ir liberando espaço. Dá pra ver, mas quando eu tirei aqui, essa aqui saiu sequinho também, sem, sem pressão nenhuma. E essa aqui, quando eu afrouxei, jorrou um pouquinho de gasolina pra fora. Então, também, provavelmente, já temos outro bico vazando aqui. Aqui também, mais dois bicos. Esse aqui, o mal começou a mexer a porca e já esguichou combustível pra fora. O outro, não. Então, provavelmente, mais um bico vazando. Então, já temos, depois tem que testar eles, mas já temos três bicos com grande probabilidade de vazamento. E o regulador de pressão que fica, eita, que escureceu aqui, o sol apagou agora. Que fica aqui atrás no, no coletor. Pra poder tirar lá o último, os últimos dois injetores. Os últimos dois bicos também saíram muito fáceis, não tão vedando nada ali no bloco. Agora vou tirar o, a parte do acionamento do acelerador. Já comecei a afrouxar, tava super apertado. Silicone. Mais uma mangueira aqui, de vácuo solta. Essa mangueira aqui, tava, saiu sem, sem soltar a abraçadeira. Aqui temos silicone. Agora, o próximo passo é tirar esse coletor daí. Esse aqui é o biquinho injetor. Ele é adicionado elétrico, que é o de partida frio. Um allen com uma chave 5mm aqui. Aqui, pra tirar o, o injetor auxiliar de partida frio. Tá montado sem junta. Tá montado sem junta. Tá montado. Tá montado sem junta. Tá montado sem junta. Uma mangueira d'água ali, uma abraçadeira, então vamos ver se o coletor já sai. Bom, já está tudo solto, só o coletor não sai porque ele bate ali no amortecedor do motor. O motor tem uns amortecedores hidráulicos, aqui do lado de cá, vamos ver se dá para ver do outro lado. Ali, tem um de cada lado e o coletor bate ali. Aqui eu já tirei o primeiro balancinho fora, bem parecido com o do Chevette, recolhe todo o regulador para dar folga no balancinho. E depois força com uma alavanca ali a válvula, a mola da válvula e sai o balancinho fora. Aí está ele. Então já saiu um, faltam só mais cinco agora, para poder correr o comando de admissão para trás, o de escape para trás, para tirar a corrente e poder tirar o cabeçote fora. Então aqui dando continuidade a remoção do cabeçote da Mercedes, tinha que tirar essa guia aqui da corrente. São dois pinos aqui na frente, nesses buraquinhos aí, eles vão sob pressão. Então ele tem uma rosca de seis milímetros. Então eu... caiu a lâmpada e depois eu pego. Então eu usei dois soquetes ali para fazer o espaçamento, com esse parafusinho que eu tinha de seis centímetros de comprimento, 60 milímetros. E aí ele começou a desencaixar e depois eu usei dois soquetes aqui para dar distância no comprimento do parafuso. E aí depois que chegou no final da rosca, tirei um soquete fora e coloquei o alicate universal aqui entre a cabeça do parafuso e o soquete e uma alavancada e ele já saíram os dois. Tem que tomar cuidado de ficar segurando o guia para ele não cair lá para dentro. Então agora o próximo passo é pescar aqui, tentar tirar a engrenagem aqui do comando, ver se eu consigo, não vai dar para fazer com uma mão. que eu já consegui soltar o comando de escape e recuar ele. Então agora é tirar a engrenagem do comando de escape para poder levantar o cabeçote, aí distorquear o cabeçote, tirar os parafusos e tirar fora. Então saiu a engrenagem do comando, tomar cuidado para não perder a chaveta do comando, não cair para dentro do motor. Ela não está muito firme, peguei a chaveta, vou guardar ela junto com a engrenagem. Depois eu boto no saquinho de plástico tudo junto. Agora vou trazer o comando para frente de novo para ele não ficar batendo aí dentro. E ter que amarrar essa corrente para não perder ela dentro do motor. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Com exceção de dois, bem lá no último cilindro. O que está sem compressão, a junta estourou. Vamos lá. 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 Tá sujo esse motor, hein? Parece até motor diesel. Bueno, todos os parafusos fora. Os parafusos são de dois tamanhos, tá? Tem um parafuso mais comprido e um mais curto. Eles são alternados, um sim, um não, um sim, um não. A minha ideia era tirar a parte superior do cabeçote, tirar a gaiola dos comandos, mas tem dois parafusos Allen ali que não querem soltar. Estão arredondados já. Então, tentar fazer isso fora. E esse cabeçote aí é grandão e pesado, né? Agora vou ter que alavancar ele para descolar da junta e ver como é que eu vou fazer para tirar isso sozinho daí de dentro, tá? Tem que amarrar a corrente de comando para não perder ela lá dentro do bloco ainda. Então vou parar por hoje, vou dar uma pausa por aqui, tem umas coisinhas para fazer. Estou trabalhando agora, já está anoitecendo porque é um horário menos quente. A gente está fazendo aqui temperaturas próximas de 40 graus e a gente não está habituado com essas temperaturas aqui, nem no verão. Vendo gurizada, seguindo aqui na saga da Mercedes, para tirar esse cabeçote, tá? Aqui a chave sextavada, a chave Allen, tortou o cabo de força aqui, arredondou o parafuso e não saiu. Então agora, usar a chave estriada, tá? Fazer um entalhe novo no parafuso na base do martelo. Tem que ser chave estriada, não pode ser Allen, tá? E aí o segredo é usar uma chave 2mm maior do que a chave original, tá? Então a chave original lá é 6mm Allen e usar uma estriada 8mm, tá? Então vou fazer agora a cabeça do parafuso ali e vamos sacar ele.